E aí galera, fala pessoal do canal, eu vou fazer um vídeo hoje explicando como montar uma ring light, muita gente tem essa dúvida, compra a ring light na internet, chega em casa e não sabe como montar, mas monta errado até danificando a ring light, eu vou mostrar para vocês agora. E aí 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 é essa proteção aqui Vou tirar essa proteção aqui, que está limpo, tem 26 centímetros, para tirar ela da casa, vou mostrar o que vem, a porta do celular, mostrar como funciona, a cabeça que você vai pôr aqui dentro, e a rede totalmente diferente, essa parte que veio aqui, você tem, colocou, aqui você pode regular, passar, abaixo, baixo, 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 Pode estar aqui para o seu celular, abre com o celular aqui e vai gravar, vou ligar ela para conseguir, vai ficar cheio, vai ficar cheio, vou tirar de um navegador do celular, vou aguentar utilizando, vamos fazer aqui, totalizando, nós temos, olha, o fio aqui, o fio, o fio e a tonalidade também, aqui, mais ou menos, você aumenta, pode aumentar também, ela fica mais forte ou mais fraca, é muito interessante se dá para o seu celular, o fio não é essa, aqui no meio é o que dá para o seu celular. Certo galera, era isso que eu fico mostrando para vocês, espero que vocês tenham entendido e aprenda como montar para não estar edificando esse celular aqui, valeu, se inscreve no canal, dá um joinha, valeu! e aí e aí e aí e aí e aí Réalise Réalise